E é de brilho, é de ouro, é madeira de leita na boca do povo, o barulho chegou pra vocês E é madeira de leita, o barulho chegou pra vocês Vejo a luz que vem de lá, vejo a luz que vem de lá E é de brilho, é de ouro, é madeira de leita na boca do povo, o barulho chegou pra vocês Vem comigo No silêncio imenso do mar, tantas vozes em mim Come with me, remember, remember the days Come with me Minha pele clara reflete o brilho do sol Debaixo d'água posso ver melhor No silêncio imenso do mar, tantas vozes em mim Come with me, come with me Come with me, we can be happy in this place Remember the days near the ocean Clear the ocean Clear the ocean Clear the ocean Remember the day Clear the ocean Remember the days Minha pele clara reflete o brilho do sol Debaixo d'água Debaixo d'água posso ver melhor Debaixo d'água posso ver melhor Debaixo d'água Remember the days Remember the days Clear the ocean Remember the days Clear the ocean Remember the days No silêncio imenso do mar Tantas vozes em mim Come with me We can be happy in this place Remember, remember the days The deep silence of the sea Many voices in me Remember the days Remember 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 the days Remember